O mundo é dos loucos, se perdem por pouco, mas eu me encontrei em você Não sei te dizer se foi destino ou algum outro clichê Alguma coisa dentro de mim dizia que a gente ficaria junta Fugiu dos sinais, tá demais, como que faz se Eu e você que nem déjà vu se pá, é de arrepiar Tipo coisa de vida passada, te vejo e não vejo mais nada Descrevo um clichê romântico do tipo John Pinto, sabe bem tudo que ó Então me deixa mais de lado que se for muito chegado A gente casa, te levo pra casa Vem e não me espera, eu preste conta, mais pra frente cê me encontra A gente vaza, ou mais que Red Bull cê me dá asa Levo o coração, mas deixo uma metade E se for tudo de uma vez, não sobra pra mais tarde Deixa mais de lado, se for muito chegado A gente vaza, baby a gente casa Agora mostra seu talento pro mundo Já tô louco de saudade, já faz mais de 3 mil que cê foi Tô malvada de verdade, maldade, porra nem me deu oi Pega a parte do Djavan, deixa, vou deixar que é... Tchau Tchau Tchau